Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vai ser um vlog de faxina. Eu espero muito que vocês gostem, vocês devem ter reparado que eu tô trazendo uma vez por semana só, tá bom? Então, uma vez na semana eu dou aquela faxina, nada aí eu gravo pra vocês. Eu espero muito que esteja legal assim, que vocês estejam gostando assim, tá bom? Então, antes de tudo, já peço que você clique no gostei, vai me ajudar bastante, tá bom? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Nosso Instagram está aparecendo aqui na tela, vamos lá pra acompanhar a gente de pertinho. E é isso, né? Vou fazer um tour pela casa antes pra vocês verem e depois, quando tiver tudo ok, eu faço de novo. E, gente, só uma coisinha que já são... quer dizer, já não, ainda são 6 horas da manhã, são 6h30, já acabou de sair. E aí eu já vou começar aqui no rererê, né? Porque eu quero ir pra casa da minha mãe. Então, todo dia que eu quero ir pra casa da minha mãe, na sexta, eu tenho que arrumar a casa rápido, já cedo, né? No caso, como ela passa aqui 11 horas, aí eu prefiro já começar cedo, porque eu acabo bem mais cedo antes dela chegar. Mas aí dá pra me tirar um soninho, se eu quiser editar um vídeo, se precisar. Então, enfim, são 6 horas da manhã, já tô toda animada, porque tá calor, aí você levanta da cama cedo, né? E aí eu já vou começar. Olhem pra vocês verem, 6h30 da madruga. Eu falo que é madrugada ainda, entendeu? Pra mim, sei lá, é madrugada. Enfim, esse quarto, gente, ele tá organizado, a minha penteadeira tá ok. Só aquela caixinha ali, que é um recebido, que eu vou gravar pra vocês. Mas aqui tá tudo ok, quer dizer, não tá nada ok, né? Nada ok. Isso aqui é coisas que eu vou tirar, passar pro outro quarto, enfim. O banheiro tá ok, eu deixei fechado por causa da mel. Nosso quarto também está ficando fechado por causa da mel, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, eu vou até virar a câmera pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo, ela tá muito estranha, ela só quer ficar debaixo da cama. Muitas pessoas estão me falando que ela estranhou o sofá. Então, o que eu tô fazendo? Fecho a porta e deixo ela aqui na sala, porque ela vai ter que acostumar com o sofá. Se eu deixar a porta aberta, ela só vai ficar embaixo da cama. Então, eu tô fechando a porta e tudo mais. Aí, ela tá ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for mostrar aqui a sala onde ela tá. Mas, não tá brincando, só fica ali. Vocês sabem como que é a mel, né? Vocês conhecem a mel. Vocês vão ver que ela vai ficar assim. Eu vou arrumar meu quarto e aí eu vou colocar ali em cima da cama que ela fica plena. E eu vou deixar ela lá enquanto eu arrumo aqui. Mas, ela vai ter que acostumar com o sofá, sabe? Aí, eu pego, ponho ela ali em cima do sofá, brinco um pouco. Aí, depois ela já quer descer. Ela tá estranhando bastante. Então, vamos lá. Nosso quarto tá ok, ó. Só vou tirar o forro de cama. Hoje, eu acho que eu vou tirar a colcha, tá bom? Eu vou tirar a colcha também. Vou guardar e vou pôr só um lençol mesmo. E vou limpar o chão. A sala tá assim, coisas da mel, mas ela não é porque ela tá brincando, né? Porque fica bagunçado mesmo. Porque agora ela não tá brincando. Aqui é cuecas do jeito que eu vou guardar. Enfim, vou dar uma geral aqui. A mesa tá assim. O que mais tá doendo o coração é a cozinha, né? Como sempre. Tem vazio aqui, tem vazio ali dentro do tanque. Ali pra eu guardar. Tem o fogão pra limpar. Vou passar um paninho aqui nesses móveis, como eu sempre passo. Enfim, vambora. Ah, e uma coisa. Vocês estão falando muito pra eu comprar capa pra máquina. Gente, eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho feio, sabe? Então, assim, acredito que eu não vou comprar. Eu prefiro limpar ali todo dia do que pôr uma capa. Acho que não vai ficar tão legal aqui na cozinha, entendeu? Uma capa de máquina. Enfim, já falei demais, né? Bora pro vídeo. Aí, hoje eu vou trocar a coxa. Só por uma semana, pra eu dar uma respirada. E vou colocar o lençol novo que eu comprei, gente. Eu testei o casal. Cabe na minha cama, mas não tampa todo o box. O lençol, entendeu? O box fica de fora. Então, eu acho que eu prefiro comprar uma saia do que ficar comprando um conjunto de cama Ken. Porque o Ken é bem mais caro, né? Então, vocês vão ver como é que vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Mas aí, eu prefiro fazer isso, sabe? E aí, eu prefiro fazer isso. 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 Pronto, gente. Olha, eu amei esse forro. Achei ele muito bonito. Aí, ele fica assim. Meu box não cobre inteiro, tá vendo? Pra cobrir o meu box inteiro. Tem que ser o Ken. O Ken, né? É o Ken. O Ken cobre todo, igual a minha coxa. Essa coxa, essa coxa que eu tenho aqui, ela é Ken. E aí, eu comprei mais um forro Ken também, que depois eu coloco e mostro vocês. Mas, provavelmente, o Ken vai cobrir todo o meu box. Mas, os forro Ken são bem mais caros. Mas, os forros de cama Ken são bem mais caros, gente. Eu acho bem mais caros. Então, assim, né? Prefiro comprar uma saia. Acho que é mais barato. E colocar todos os Ken. É tipo o dobro do preço do casal, entendeu? Então, assim. Essa semana, que nem eu mostrei a vocês, que eu dei um achadinho, né? Mas, eu gostei. Deu outra cara pro quarto, olha. Ficou bonitinho. Música 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 Tchau, tchau. Então, agora eu já vou vir pra cozinha, gente, graças a Deus. Depois é só tirar o pó e ir lá no banheiro. Tchau. 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 Gente, confesso que eu já estou morta Mas já lavei o banheiro Agora eu vou passar o pano Né filha? Né oizinho? Oizinho de mamãe Oizinho de mãe Oizinho, 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 oizinho Enfim, agora eu vou passar o pano Acho que já são 8 horas 8 e pouquinho Então é isso, agora é só passar o pano E acabei, porque eu já tirei o pó Então bora comigo Tá acabando, tá acabando E aí 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 E aqui E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tapetinho ficou aqui. Já fechei todas as janelas pra não entrar pó. Aí, como eu falei, tô deixando fechada, né? Pra Mel acostumar aqui na sala. Esse quarto aqui também, ó. Ficou tudo ok. Já coloquei o tapetinho aqui. Tudo ok. A mochila tá aqui, porque eu vou levar pra casa da minha mãe. Isso aqui é a ração. Que eu tô colocando aqui atrás. A sensãozinha da Mel. E é isso, gente. Olha. Tudo ok. Casa limpa. É outra coisa, né? Agora eu vou arrumar o vídeo de hoje. E é isso, gente. Olha. Ela tá adorando deitar ali agora. Atrás do sofá. Bom, meus amores. Hoje já é o outro dia. Eu vou encerrar pra vocês o vídeo. Ai, tô com tanto sono. Meu Deus. Não sei por quê. Mas, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo de faxina. Deixa muito like, vai me ajudar bastante. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E eu ainda estou dormindo. Vou levantar. Hoje é dia de fazer um monte de coisa. Eu vou gravar pra vocês também. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E a palavra-chave vai ser faxina, tá bom? Se você estiver até o final, comente faxina. Tchau. 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 Obrigado.